Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês Galera, aí no vídeo de hoje vou estar ensinando pra vocês como vocês leram no título A fazer a instalação, como baixar o Star Play ou Star Mais também Star Plus também, como vocês quiserem chamar Alguns me pediram, fiz já alguns vídeos ensinando como vocês baixarem alguns aplicativos no mesmo gênero E muita gente falando que não estava achando o Star Plus no Xbox Então nesse vídeo aqui, vou mostrar pra vocês E se possível, já deixa aquele like Se inscreve no nosso canal, vai ver a ser pra gente aqui E sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Seguinte então galera, se você não está achando o link do Star Plus Eu deixei na descrição pra você adquirir Realmente direto pelo videogame foi um pouco difícil achar Então deixei o link pra vocês na descrição E o que vocês vão ter que fazer é clicar aqui ó Quando vocês entrarem no site, vocês vão clicar em obter E agora vai pedir pra você fazer o login Coloca seus dados bonitinho lá, entra na sua conta Aqui você vai selecionar em qual Xbox você quer instalar tá Se você tiver apenas um Xbox, aqui não vai aparecer pra você selecionar Ele vai ir automático, mas aqui pra mim aparece duas opções Então por exemplo, eu vou colocar aqui o Xbox One S que eu tenho E aí você clica em instalar agora Obrigado, estamos tentando instalar no seu dispositivo E aí agora, você clicou em ok, ele vai aparecer aqui Aí ó, prontinho Então agora, a próxima vez que você ligar o seu Xbox Ele já vai ter instalado tá Ele já vai estar instalando tudo bonitinho E o Star Plus, ele tá disponível apenas pro Xbox Series S barra X E Xbox One tá galera Infelizmente não tem pro Xbox 360 Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, deixa aquele seu like Se inscreve no nosso canal pra o PSA pra gente E é nóis que tá, nóis que fica Abraço por trás, vídeo no Pupote E... Uéééé!